A CIDADE NO BRASIL 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 Mas o rapier que não conseguiu chegar Os meus amigos, o que eu perdi é o seu amor A minha irmã, só é a razão É o seu chão, é o seu chão Eu falo, amada, o sol se derra E a minha irmã, a minha irmã, o sol se derra E a minha irmã, o sol se derra A minha irmã, a minha irmã, a sua vez Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Caminhos, putinha pra beleza! Por sol sagrado, navada pro beijar, no projeto da natureza loud, que quer자� persistentos de todos os servos do mundo de saúde, olhar caminhos, pura beleza! Por sol sagrado, navada pro beijar, co ter o sol no influenced Messiah, por outro lado da família, vergonhante pra Пр passenger! Vai só nas letras, não sei o que foi agora E eu fui grave, oh, paixão já acabou o seu nome Segundo lá, calhar, calhar Vira, vira, via, fala Para o pedido, para o seu pulque aí, para o seu pulque aí Ai foi o chão dos ispados, o que é que está? Para o barulho, me incrível, não sei o que é que você é Na triga, não, só por isso não é o amor Comprado A menina do fim me encanta você Não há nada de ser, de ser Brilha, brilha, na zona do meu fim Vão! Subirá o meu chave, vai soar Pela luz de outra ilha Proxima! Salve-o, meu filho!